A gente vai cantar a música Dona do Salão, que fez parte da trilha sonora do filme Fuzileiros do Amor. Ela tava tão bonita, vestida de chita, na noite de São João. Parecia um ramaguete, vendendo bilhete num caramanchão. E eu tocava uma sanfona, mas tinha uma dona bem perto de mim. Ela então não fez mais nada, toda enciumada, foi dizendo assim. Manda embora o sofoneiro, não adianta mais ouvir tocar. Vem o adem do festeiro, fazer o que quiser nesse lugar. Se ele não sair agora, eu vou dar o fora lá para o salão. Se continuar tocando assim, vou ficar sem coração. Ela tava tão bonita, vestida de chita, na noite de São João. Parecia um ramaguete, vendendo bilhete num caramanchão. E eu tocava uma sanfona, mas tinha uma dona bem perto de mim. Ela então não fez mais nada, toda enciumada, foi dizendo assim. Manda embora o sofoneiro, não adianta mais ouvir tocar. Vem o adem do festeiro, fazer o que quiser nesse lugar. Se ele não sair agora, eu vou dar o fora lá para o salão. Se continuar tocando assim, vou ficar sem coração. Ela tava tão bonita, vestida de chita, na noite de São João. Manda embora o sofoneiro, não adianta mais ouvir tocar. Vem o adem do festeiro, fazer o que quiser nesse lugar. Se ele não sair agora, eu vou dar o fora lá para o salão. Se continuar tocando assim, vou ficar sem coração. Ela tava tão bonita, vestida de chita, na noite de São João. E aí Tchau, tchau.